Fala galera, o que que fala? É o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E gente, hoje eu tô aqui com o Cratch Genin de novo E eu vou trazer os vídeos desse jogo aqui, tá bom? E pelo visto vocês gostaram que já teve 7 visualizações em um dia, que já é bastante pra mim Então, muito obrigado e vamos continuar No primeiro episódio já teve 7 visualizações, né? Então, vamos continuar Ah, e gente, eu joguei um pouco off, só pra fazer uma pintura ali, por causa que você tava mostrando o jogo, então Joguei um pouco off, foi muito pouca coisa, não foi muita coisa não Foi muita pouca coisa Então, vamos lá E se vocês tão ouvindo um barulhinho, é por causa que o ventilador tá ligado Aqui, ó Se essa pintura aqui ficou meio ruim, ficou, mas É o que tem E eu mudei a configuração, então tá melhor Não, eu não vou fazer ela, acho que eu vou fazer ele De novo, eu sempre erro Uh, o chifre ficou bem grande Só peraí Peraí, o chifre ficou bem grande Ah, tá que legalzinho esse chifre Fazer aqui Fazer aqui Orelha não Acessórios Fazer isso Fazer isso Bastante desses Pronto Acho que assim tá bom Interessante Acho que assim tá bom Vamos levar ele a vida Vem a vida Com nós, meu amigo Tá bonito, amigão É um cachorro Eita, onde ele tá indo? Me dá uma mão Volta aqui, meu amigo Onde é que ele tá indo? Poxa, pintaram na minha pintura Poxa, pintaram na minha pintura Poxa, peraí que eu vou voltar por aqui Gente, só pra avisar Essa é a parte 3 Gente, só pra avisar Essa é a parte 3, tá bom? É por causa que Eu vou lançar a parte 2 Nesse dia que eu tô gravando Tá saindo? Então Então Esse dia que eu tô gravando Eu vou lançar a parte 2 Mas Na realidade Eu tô na parte 3 agora Ah, tá aqui Vai Acenda Acenda Ah, é Acendeu Peraí, deixa eu ver É, é um pincelão Mas o que é o pincelão, sei? O pincelão Devolve Não mesmo Eu disse Ih, teve uma força difícil Esse gurizinho O que foi isso? Aconteceu alguma coisa? Nada, eu Vamos sair de perto, despertedor Eu não apentei olhar pra cara dele Vixi Vixi Isso foi Estranho Estranho Valeu Ah, esse lugar Deve tá todo Deve tá todo Com As coisas roxas Então Mas Cheee Que coisa Mas Cheee Pega aquele dali Pega aquele Aê Pegue Mais um papel Que eu não sei ler Acho que o dia mais estranho Foi quando a mamãe Viu que não tinha onde Comprar leite Na cidade Não tinha como Comprar leite Anda, chega Desconde, esconde Como isso é possível Não ter leite Como é possível Não ter leite Preciso dar um jeito De limpar aqui Peguei Ah, só vou ir pegando as folhas Que aparecem na frente Que bom que eu achei Essa Mais orelhas Não tem como Pescar Tá, eu vou limpar Essa parte aqui Muito melhor Acho que já era Acabou a super tinta Ah Preciso de super tinta Pra limpar isso Ficou trem Horrível Isso daqui Pronto pra chamar o homem Aqui É pra gente Super tinta Que que esse daqui Quer Não me pega Esse daqui Ele quer um É Que é isso Fica aí Com a massa Tenta me pegar Cuidado com os caroços Pô Outro Que é um Ei, eu tô aqui Cara, não pare de chamar eles Não sei por que Assim que tá bom Não sei por que Não pare de chamar eles Ei, vem me pegar Eu acho que Tókis tumalco Pra que legal Botan Chamar eles Qualquer Asim Qualquer Mas folhas Ne Umas folhas Umas folhas Umas folhas Um fogo Gente, se vocês querem que tenha Filho de Fortnite Essas coisas É só comentar aí Nos comentários Só comentar aí Que eu vou ver Até parece uma musca Me parece? Parece uma musca Pronto Senta a boca Tá, e agora? Tá Me ajuda? Tá Eles tão vindo Eu tô aqui Ah, tal, na super chic Ah, tal. Na super chic Essas coisas vão interromper Não Ah, tal Ah pronto acho que você tem que colocar fogo nisso eu acho que o elétrico tem que vir pra cá vem, vem me pegar arco-íris na chuva né, tem que colocar porque né, tem que colocar arco-íris então, que tal? tá, aqui tá bom cadê o elétrico? mano, vem aqui por que eles não vêm aqui? essa vaca velha precisa de uma mão de ti tá, eles estão vindo eu acho ei, atinho o que que tá acontecendo? vem aqui meu deus, eles estão bugados tem que trazer eles pra cá de novo tem que trazer eles pra cá de novo por que? vem, por aqui tá vindo? ah, bom ah, tá, tem que ah, pra eles... ah, tá eu vou ter que pegar tudo ah, tem que pegar papel e essas coisas aí e acender as luzes então eu não tenho que... meu deus vamo vim pra cá então acho que é pra cá né eu acho que é pra cá eu acho que é pra cá não tenho certeza mas eu acho peixe ali tá, não tá, tem que dobrar pra cá isso aqui isso aqui como a gente vai dobrar pra cá não sei então a gente tem que fazer alguma coisa aqui parece que significa algo teria que mexer essa coisa tem que vir aqui me dá uma mão credo, esses cibôs são mafiados não dá pra desenhar nada meu deus, pessoal não dá pra desenhar nada é? meu deus, não tem como isso aí não dá pra fazer nada não tem como eu só vou deixar lisinho recarregar em meu super chute pronto pra limpar uma escuridão só que não tem como passar isso aqui é ruim como passar? não sei ah acho que eu sei agora meu deus tá, não não sei nem o que que eu faço sei que tem que vir pelos prédios por aqui por aqui tá não aqui a gente já foi meu deus eu tô super eu tô muito perdido não não sei nem o que que eu faço não sei nem o que que eu faço tá, não acho que eu vou por aqui por cima vamos ver se dá tá tá e eu vou pra cá eu tenho uma folha tem uma folha acho que como eu passo por aquela folha não 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 só eu vou tentar opa fechei outra folha ah eu me esqueço disso meu deus como a gente vai subir? se vocês souberem comentem ai nos comentários que vai ser bem bom hum sobe aqui sobe aqui meu deus tá, como eu volto pra lá? meu deus eu tô completamente perdido meu deus tá, vamos ver se não é aqui ah não mas vai que lado que eu quero então vamos vir pra cá meu deus não tá subindo tá bom o que tá acontecendo ali? falta aqui papel falta aqui papel acho que foi aquele papel que subiu lá pra cima né? ah mano o papel sempre foge é bom peguei 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 dois papel o que que eu tenho que fazer aqui? desenhar aqui? tá bom ahn perfeito ah agora sim muito melhor tá, e ai aqui eu desenho isso ficou bom ficou bom e aqui uma fogueira e aqui uma fogueira e aqui se o jogo diz que combinou opa tinha uma coisa ali eita tinha uma folha ali gente se eu estiver enrolando pegando folha por causa que folhas são importantes para o jogo então a gente vem aqui eita não 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 ah mas cheee ah já sei já sei se eu estiver certo melhor eita onde é que eu estou? é não eu não estou certo eu só não sei como a gente vai pular para ali que nada é não 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 aqui eita vem voontar para aquele lugar a este lugar aqui que a gente não sabe como ir embora deste lugar e gente eu vou tentar jogar em off por causa que aí eu consigo talvez né, passar deste lugar mas se vocês quererem que eu passe com vocês eu posso ó o tempo ah tá eu sou muito bom eu sou muito bom vocês podem me chamar de burro vocês tem toda certeza do aqui 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 tá, só que agora eu não entendo ah tá tem mais aqui pronto eu sou muito burro gente eu sou muito burro 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 não é possível sou o mais burro de todos os seres tá, eu tenho que fazer esta placa também vou tentar fazer esta placa antes de ir corrível 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 perfeito perfeito preciso combinar com o que já tem aqui é, não rolou ae, não ficou bom não ficou bom ele disse que ficou bom mas não ficou bom mas eu acho que deu não deve ter que ser idêntico ah, agora sim é, mais ou menos vou pegar um desse tá, agora eu tenho que puxar ae, agora eles podem passar ae, agora eles podem passar vai precisar de elétrico aqui ah, meu deus tá bom e umas graminhas grama, 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 grama pronto, tá, vem me ajuda vai, elétrico acho que vai subir isso daqui acho que aqui está ligado sabia é isso, né te deu uma aula tá, gente eu vou acabando o vídeo por aqui caso aqui eu volto na parte 4 mas eu vou acabando o vídeo por aqui falou tchau ooooo ooooo oooo ooo o kanske o Obrigado.